No capítulo desta segunda-feira na novela Chiquitita, Samuca faz um invento novo para deixar Vivi mais feliz. Ele está oficialmente apaixonado pela Chiquitita, mas não sabe como dizer isso. Maria Cecília vai até a casa de Shirley e entrega a ela e para Eduarda o convite de seu casamento. Todos no orfanato veem na internet o vídeo de Rafa comendo cupcake gigante. O garoto fica triste por não saber que estava sendo filmado. Cris conta para Vivi que Samuca está apaixonado por ela. Vivi diz para a amiga que não havia percebido. Fica preocupado e não sabe como agir, pois gosta de Samuca apenas como amigo. Carol leva Rafa até um endocrinologista para que ele possa emagrecer de maneira saudável. Júnior descobre o vídeo viral com Rafa comendo cupcake na internet e demite Armando. Passam-se alguns dias. A médica neutróloga Liliane Opperman, da Eliana, faz uma participação especial e diz que os exames de Rafa apontam que ele está com vários índices irregulares e que a partir de agora vai ter uma alimentação saudável, aliada a exercícios físicos. Armando encontra Cíntia e diz que está demitido por conta dela. Carmen se junta aos dois e diz para Armando que juntos são mais fortes para encontrar o tesouro. Samuca estranha o comportamento de Vivi, que evita prolongar a conversa com o garoto. Ela acha que assim Samuca deixará de gostar dela. Cris diz para Samuca que contou para Vivi que ele gosta dela. Samuca fala que isso significa que ela se afastou por não estar apaixonada. Mili aceita participar ao lado do cantor na coletiva. JP não segue o combinado e, instruído pelo empresário Marcelo, diz que namora Mili, que fica muito irritada.